Uma das principais características da FIMEC é o lançamento de novos produtos e nesta edição 2012 não está sendo diferente. Para bater a concorrência chinesa, as empresas brasileiras apostam em inovações e marcas próprias que agreguem valor ao produto final. Uma tendência que segundo a Bicalçados tem feito a diferença. O Brasil está passando de um modelo, de um país onde se fabricava o produto, se exportava essa mão de obra, a um país que está fabricando um produto, mas de valor agregado e exportando as marcas. Parte destas inovações está à mostra na FIMEC e para se destacar em mais de 1.200 marcas é necessário apresentar novos produtos e conceitos. Um exemplo é este forro para calçados, que ao mesmo tempo que repele, absorve a umidade em até 40% do seu peso. Esse é o lançamento desta empresa de Voti. Além de um pé mais seco, o novo produto tem ainda ações antibacterianas e com atrito libera odores agradáveis. É um forro especialmente desenvolvido para gerar maior conforto ao usuário do calçado. Por manter os pés secos e impedir o desenvolvimento das bactérias que causam o mau odor. A aplicação da nanotecnologia nos desenvolvimentos dos produtos foi o diferencial que nos permitiu, com eficácia, alcançar produtos que gerem mais conforto ao usuário. A questão ambiental norteia grande parte das novidades que são apresentadas nesta edição da FIMEC. Esta empresa, por exemplo, lançou uma tinta especial para o acabamento de couro, que elimina o processo de lixação do material para colagem. O material foi apresentado depois de três anos de pesquisas e nos testes realizados em uma indústria que produz mil pares dia, o total de resíduos de couro reduziu em uma tonelada por ano. A maior das vantagens vai ser poder eliminar processos na fabricação, as etapas de produção e principalmente reduzir resíduos, resíduos em ambiente e resíduos que vão ao meio ambiente, resíduos originares da asperação do couro no calçado. Solados feitos de termoplásticos com a mesma durabilidade da borracha. As vantagens, redução de custo, liberdade de pigmentação e 100% reciclável. O produto é 100% reciclável e no momento em que as matérias-primas, principalmente a borracha a nível mundial, estão oscilando muito a nível de preço, isso vem como uma alternativa para a cadeia calçadista. Tantas novidades e desenvolvimento tecnológico atraem visitantes de mais de 30 países e tornam a FIMEC o maior encontro do cluster coureiro calçadista das Américas e o segundo maior do mundo. Conseguimos em um solo sítio uma grande variedade de expositores de maquinárias importantes. Nenhum país não se fabrica nesse tipo de maquinárias e há uma constante evolução de tecnologia em essas maquinárias que nós podemos utilizar em nossa indústria em Venezuela. A FIMEC é um ícone na questão de tecnologia e essa inovação traduz em produtividade, que é o que as empresas buscam e o consumidor final quer também.